Tá sentindo Jesus aí, tá sentindo Jesus Desde ontem à noite, meu coração ferve Nós somos certos de Deus, precisamos de Deus Precisamos da presença de Deus E às vezes ficamos tão diferentes Eu digo dar pra ler, eu digo pro meu pastor, eu digo pra quem ele conhece Então se for pra vir na igreja, como o pastor Pertiano disse ontem aqui E não sentir Deus, velho Mesmo sentado aí, no lugar que você está Quando eu tô sentado aí, eu tô sentado no meu lugar no altar Eu quero sentir Deus na minha vida Não é porque eu tô com o microfone na mão E o microfone não tem um samba Microfone não tem presença de Deus Quem tem presença de Deus é o vaso que vem pra igreja Aleluia Nós vamos cantar, vamos cantar o Senhor desse louvor Amém? Vamos cantar? A minha lei tá pronta ali? Pode soltar mesmo Aleluia Quando o meu erro e o meu orgulho Descer comigo e se misturar com as águas do rio Então se misturar com as águas do rio Então se misturar com as águas do rio Como o namã curado Eu abro mão de tudo que sou Só pra servir de o meu Senhor Eu abro mão de tudo que sou Só pra te adorar Senhor, Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar nas águas do teu amor E purificar E purificar E purificar Eu quero ser Eu quero ser O meu amor O meu amor O teu poder Deus tem algo novo pra fazer, minha irmã Deus tem algo novo pra fazer, minha irmã E purificar com as águas do rio E purificar com as águas do rio Eu quero ser Eu quero nem Ajudar nas águas do rio Nem por pensar Vem, chega a toda a chave, Pega um apoio, Acaixa com o Oscar, Vem, chega a trocar! Entrou meu orgulho, Eu quero descer, Me pergulhar na chave, Acaixa com o teu amor... Me purifica, Me vencer... Acaixa de dança e acerta! Eu quero descer! Aleluia a minha piscina! Aleluia a minha piscina! Aleluia a minha piscina! Eu quero receber e melhorar as sacas do Teu amor E por vida que eu quero ser e por um amor do Teu amor E por vida que eu quero ser e por um amor Eu quero ser e por um amor Chega perto do céu, chega perto do céu Senhor, quebra o meu corpo Eu quero ser e por um amor E por um amor Vai, 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 liberdade, liberdade.